Com a liberação da avenida Nicolau Becker no sentido Canudos BR-116, algumas linhas de ônibus voltarão aos seus itinerários normais. A via estava bloqueada por conta das obras de implantação do sistema de tratamento de esgoto que ocorrem ao longo do arroio Nicolau Becker. Desde a semana passada, as linhas das empresas Central e Citral, que vêm do bairro Canudos ou de Campo Bom, farão seus trajetos passando pelas avenidas Vitor Hugo Kuntz e Nicolau Becker, pela rua Magalhães Calvete e depois seguindo em direção ao terminal rodoviário do bairro Rio Branco. Desde sexta-feira, dia 8, as linhas Canudos Santo Afonso, Canudos 3 de Outubro e Canudos BR-116 passarão pelas avenidas Vitor Hugo Kuntz, Nicolau Becker e Nações Unidas e depois seguirão em direção ao bairro Santo Afonso ou BR-116, dependendo do itinerário.